Você está assistindo Gente Carioca? Continue plugado na gente! Hoje temos as pérolas da música popular brasileira. Roberto Carlos e ele, que é compositor, autor, cantor de vários sucessos. Só tem músicas de sucesso estouradas, gente. O nosso estúdio recebeu, com muita honra, Paulo Debetio. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus do olhar. Faz dos medos meus, receio sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor, não custa nada perdoar. Obrigado, Paulo. Pois é, estou te trazendo aqui no estúdio. Ele é produtor, é compositor da melhor qualidade, só músicas conhecidas e músicas de verdade que faz falta hoje em dia. Você faz parte do elenco que faz músicas de verdade. Chega naquelas coisas. Paulo Debetio, um grande compositor, letrista, cantor. Ele foi diretor de gravadora, gente. Esse era incorruptível, eu sei que era. É, na nossa época não era fácil, não. Porque a gravadora tinha um poder muito grande sobre o artista. Porque nós tínhamos essa visão. O artista tinha que ser bom, tinha que cantar. O compositor tinha que saber compor. Não tinha essa coisa da tecnologia que tem hoje, essa coisa de DJs que transforma tudo. que às vezes dá certo, às vezes costuma dar certo. Então, eu sou da época, trabalhei com Roberto Menescal, com Máriozinho Rocha, Nelson Mota. Eu sou da geração em que música sempre foi música. Então, não adianta você chegar e ter que fazer um demo para mostrar. Você pega o violão, canta e você gosta da música, porque a música é boa. Então, ela não precisa de arranjos para isso, né? Então, eu fui um cara muito feliz. São umas 500 músicas gravadas. Vencedor de festival. Essa música que eu estava cantando nisso, eu ganhei um festival na Rede Globo, MPB Shell, 82, com Emílio Santiago, no Maracanãzinho. Foi uma história linda, né? Foi um negócio assim, muito bonito. É, tive a abertura da novela na Globo. Isso foi oito meses, oito meses na TV Globo, horário nobre, né? Foi lançado em 25 países. Nessa mesma novela, eu tinha uma música com Simone, né? Que vem essa nova mulher de dentro de mim Com olhos felinos felizes Irmãos de Citi Que tenha o auxílio das coisas E lute com todas as forças Conquista o direito de ser Uma nova mulher E vai, depois disso, teve uma outra novela Que foi uma novela assim, também muito forte E eu, justamente, uma música é Meu amor não vá embora Não Fique mais Uma estação Primavera Faz verão No meu coração E isso me deu o direito de, realmente, de poder desenvolver um trabalho Sem muita cobrança Sem muita cobrança Sem muita cobrança Essa coisa de A música tem que ser comercial A música tem que ter refrão Eu acho até que tem que ter Tem que ter Eu não sou contra o refrão Eu sou contra a mediocridade Das músicas Que vem acontecendo Uma música, hoje, ela não fica mais do que três meses Não 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 liga para você pedindo uma música? Me pediu. Eu tive uma fase muito boa como compositor, era produtor, época de Poligrã, Warner. Então, poxa, gravar uma música do Paulo Bebet naquela época, na década, no final dos anos 80, 90, era assim, era muito sucesso. Hoje não, hoje já é mais difícil, porque o tempo vai passando e as pessoas acham que a gente parou de compor, que a gente não está mais atuando. E não é verdade, eu acho que hoje é que eu estou bem, hoje eu sou melhor do que era antes, porque hoje eu tenho consciência realmente do que eu sou, do que eu fiz e tal. Então, mas ainda pedem, pedem de vez em quando. Vamos falar, lhe pediu, vamos mostrar os seus últimos trabalhos pelas ruas do Brasil, temos uma outra capa. Pelas ruas da Lapa, foi meu CD de estreia, de estreia como cantor, também. Agora, pelas ruas do coração, pelas ruas do coração, o passeador de notas musicais. É, um pescador de notas musicais. Ah, um pescador de passeador. Pescador, aí está brilhante. Um pescador de notas musicais. É mais bonito ainda. Olha que bonito. Pescador de notas musicais. Poesia pura, né? É. Esse CD já é um CD assim, mais leve. Eu fiz mais em homenagem às minhas netas, porque eu tenho três netinhas que são maravilhosas. Cecília, Tereza, Luna. E elas hoje é que fazem uma festa comigo, né? Chega assim, fim de semana, a gente vai para o sítio, ficamos brincando. E elas gostam. Até fiz uma música em homenagem a Tereza e a Cecília, que é... É. Eu quero pão de queijo com café. 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 Pão de queijo com café. É gostoso como que... Essa música foi uma coisa que saiu, assim, uma brincadeira, mas que as pessoas estão curtindo muito, né? Porque é uma coisa simples para a criança. E essa, quem que não gosta de um cafezinho com pão de queijo, né? Então, o Paulo de Beto, ele tem um poder camaleão. Ele se transforma. Hoje mesmo, agora eu estou lançando uma cantora baiana, uma sambista baiana, Marizélia, que é uma coisa fantástica. Deixa eu trazê-la aqui, hein? Vou, vou trazê-la. Vou trazê-la. Você vai que se é hora que vem, trazê-la. Vou trazê-la. Ela mora em Feira de Santana, na Bahia. Quando ela estiver no Rio de Janeiro. E sim, a gente vai fazer um trabalho aqui. Eu estou apostando muito na Marizélia, porque eu acho que a Marizélia é tudo de bom que tem aí. É diferente, é uma artista, entendeu? E eu continuei lançando, como lancei Margarete Menezes. Margarete Menezes, que é uma cantora baiana também, que faz muito sucesso. Fui eu que lancei a Margarete. Conheci a Margarete cantando num trio elétrico, do Odum, na Bahia. Lancei Cheiro de Amor, também, que era uma banda que não existia. Mas sei Santos e Júnior. O que mais? Abre a porta, Mariquinha, aquelas coisas. Tu foi eu que lancei na época. Todos e grandes artistas, graças a Deus. Bom mesmo. Bom pela sua simplicidade, um homem talentoso da música popular brasileira, que nós cantamos sempre as músicas dele, sempre cantamos as músicas que ele compôs. e que eu queria te pedir é que você desse um telefone de recado, um te encontrar, você faz muitos shows, ainda isso é importantíssimo. Nós estamos em vários horários, graças a Deus. Muito bom. Fora YouTube, Facebook, no mundo todo. Percebemos, quero dar um abraço à nossa querida Jussara Calmon, que da Noruega nos assiste. Nilson Neto, dos Estados Unidos, está mandando e-mail sempre. Obrigado. O mundo todo está mandando para a gente. Isso é importante. Cara, eu estive agora em Estocolmo, na Suécia, e fiz um programa também, canal fechado. Cara, e os e-mails, enfim, essa coisa de manifestação pública lá no Estocolmo, eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente está interligado hoje? Com certeza, eu estou voltando para lá agora com imagens. Tem o meu e-mail que é pdebet, arroba hotmail, pdebet, arroba hotmail. No Face, eu estou Paulo Debet, você pode me acessar, tenho muitos amigos e gosto de falar pelo Face, porque, enfim, é um bom passatempo. Então, estou aí, estou no... Bom, para terminar aquela música, nós combinamos. Para terminar, eu tenho umas 10 mais aqui para te mostrar. mas tem que ser essa agora. Bom, essa música aqui, talvez seja a música mais conhecida minha. Talvez não, com certeza, né? E eu gosto muito, é uma música assim. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos dizendo para mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo para me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas o meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixão pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. dar um vazio no peito uma coisa ruim o meu corpo querendo seu corpo em mim vou sobrevivendo no mundo sem paz. jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração me ensina a te esquecer ou venha logo em ti desta solidão Obrigado, Paulo. Ficaria com você o programa inteiro. Só esse solo seu já é um up no programa. É um levantar no programa. Obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, senhor. Gente carioca, sim, traz compositores da melhor qualidade. Paulo Debete por todo o nosso aplauso. Fernando Resch que traz sempre gente que interessa a você. Esse é meu vinho Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Esse é meu vinho